Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um passeio, meu nome é André Carvalho, estamos aqui na nossa cidade Parnaíba, aqui na beira Rio, e vou mostrar para vocês aqui como aumentou o nível do Rio Parnaíba, e aqui é o braço do Rio Igarassu, então esse volume de água aqui a gente percebe, olhando vocês vão percebendo agora nas imagens, que o nível aumentou bastante. O último vídeo que eu fiz no mês passado, vocês observam que a gente não tinha essa imagem aqui do campo, quer dizer, o campo ele estava ainda aberto, não tinha água, agora vocês observam aqui que não tem mais condição da galera fazer seu jogo de bola, então aumentou bastante o nível nessa parte aqui, Então observe que nessa parte o nível da água está aumentando muito, aqui a gente vai observar alguns outros pontos, para que vocês possam observar bem, Ali temos ali a Fábio de Tijolo, aqui já fica mais ali o bairro de Ele Grande, em Santo Isabel, Estou fazendo aqui um pouco o giro aqui para mostrar para vocês como é que está a situação, E isso pelo que a gente observa aqui, o nível das águas ainda vai aumentar ainda mais, tá? Então observe aqui, nessa parte aqui da nossa cidade Parnaíba, vocês estão vendo ali a ponte Simplício Dias, centro da cidade Parnaíba, E aqui mostrando aqui para vocês, olha, como é que está a situação de nosso rio Igarassu. Então essa parte aqui, ela vai desaguar no mar, tá? Passando ali, chegando ali já ao município de Luiz Corria, e ali você já vai ver. Aproveitando que eu vou estar também fazendo essas imagens, E a gente vai ver também como é que está o andamento da ponte. Essa obra tem dado uma acelerada, né? A previsão, pelo menos a ponte Sim, ser concluída no dia 14 de agosto, O aniversário da cidade de Parnaíba. Vamos aguardar, tá? Como é que vai ficar até lá. Eu vou mostrando aqui para vocês, olha. Teve uma época da chuva, no inverno de 2009. Foi tão forte que o rio passou para a pista. Então a gente observa muito isso aqui, olha. Então vocês estão vendo ali o outro lado, olha. A pista. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do passeio, tá? Vamos lá, se a chave em pique está aí, quem puder ajudar, agradeço. A gente tem... Deixe o seu like. Muitos que assistem, não deixem nenhum like. Deixe o seu like. Se não é inscrito no canal, se inscreve, dá essa força, não custa nada também. Agradeço de montão você fazer parte da família PHB Drones. E aqui mostrando para vocês imagens, essas, mostrando toda a nossa cidade de Parnaíba, aqui na beira-rio, na cidade de Parnaíba, tá? Estou mostrando aqui para vocês aqui, todo esse material para que vocês possam ver, tá bom? A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço. Fica um Deus, pessoal. Fica um Deus, pessoal.